Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Baroni. Olha, a gente sempre recebe essa pergunta, inclusive já gravamos o vídeo, mas vamos aqui trazer uma outra perspectiva para vocês. Quando vender um fundo imobiliário? Quando que eu devo vender um fundo imobiliário? Vamos com calma. A primeira coisa que você deve entender, quais são os motivos que te levaram para comprar aquele fundo? Ou seja, anote tudo aquilo que te levou para o fundo. Eu tenho certeza que não foi só um item. E se foi, aquele famoso, eu comprei só pelo yield alto, quando o yield estiver baixo, você vai querer vender. Mas vamos imaginar que você fez a tarefa de casa certinho e fez uma lista de motivos que te levaram para comprar o fundo. Ok? Missão dada, missão cumprida. Por que eu comprei esse fundo? Agora, por que eu devo vender? É a partir do momento que todas essas premissas, premissas, são verdades que você assume antes de fazer um investimento. Pré, premissas. Tudo que eu decidi antes. De investir. Quando essas premissas, que são verdades, que você assumiu antes de investir, quando elas começam a se tornar falsas, você vai acendendo luzinhas, né? E ela vai esquentando, ela vai ficando amarela, ela vai ficando laranja até ela ficar vermelha. Então, vamos supor que, por hipótese, você tem 10 itens que te levou a comprar um fundo. Portfólio é bom, gestor é bom, yield é bom. Você vai colocando vários itens ali. E aí, de repente, o gestor não faz emissão abaixo de patrimonial. Você vai colocando vários itens, não tem alavancagem, ou tem alavancagem até tantos porcento. Você vai colocando vários itens. Aí, de repente, o gestor vai lá e, poxa, vendeu um imóvel que você gostava tanto, ele vendeu. Opa, então, tem um item aqui que, de repente, já começa a ficar amarelo. Aí, de repente, ele vai lá e faz uma emissão no momento ruim, ou seja abaixo de patrimonial, ou demora para alocar. Aí, você vai lá, opa, esse aqui também ficou amarelinho e foi para vermelho, inclusive. Aí, você vai calibrando. Quando você perceber que esse seu ranking, que estava todo verde, quando você comprou, ele começa a ficar amarelo, começa a ficar laranja, começa a ficar vermelho, significa dizer que você já está muito inclinado a fazer a venda. Aí, quando você decidir fazer a venda, ela vai ser totalmente amadurecida na sua cabeça. Ela não vai ser espontânea. Por isso que me preocupa muito quando eu vejo as pessoas tomando decisões muito rápidas na compra ou na venda. Via de regra, essa história não termina bem. Então, o que me levou a comprar não foi só um item. Não é possível que seja só um item. Vamos esquecer fundo imobiliário um pouquinho? Quando você vai comprar um carro, é só um item? Ah, eu só comprei esse carro porque ele é confortável. Você não olha o valor de seguro, o consumo, a pós-venda, o custo de peças, de manutenção. Não é possível. Com certeza, você olha. E quando é que você vai vender esse carro? Vários itens. Quando você começa, pô, esse carro agora vai começar a dar revisão. Ah, esse carro aqui agora já não está me atendendo mais. Ou ele é confortável, mas tem outro que eu gosto mais. Pare, 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 pare. E sabe por quê? Porque até amanhã, a Suno está dando gratuitamente três livros. Isso mesmo. Três livros grátis para que você possa baixar. Mas, ó, tempo super limitado. Corram para que vocês possam aproveitar esse momento inédito. A Suno faz aniversário, mas quem ganha é você. E clique aqui no link da bio para que você possa acessar todas as informações para baixar gratuitamente os três livros grátis da Suno. Corra, que é só até amanhã, hein? Então, quando você vai colocando, as premissas vão se enfraquecendo, elas não precisam ficar falsas totalmente, mas elas vão perdendo força, elas vão enfraquecendo, você naturalmente vai sentir vontade de trocar aquele carro. Mesma coisa é um fundo imobiliário. Você tem premissas verdadeiras e vai assumindo aqui as trocas. Tudo bem? Uma coisa bem simples. Agora, qual que é a sua tarefa de casa, se você ainda não tem? Fazer essa tabelinha de premissas, a tabela de verdade. O que te levou para um determinado fundo? Faz a tabela de verdades que vai te ajudar muito numa tomada de decisão e você vai saber exatamente a hora de vender um fundo imobiliário. Tá, jóia? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhe daquele joinha. Inscrevam-se no canal. E até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí